Salve Patota, como vocês estão? Espero que bem, porque nesse vídeo você vai encontrar todos os principais lançamentos do mês de julho. Eu fiz uns cortes nos clipes, senão o vídeo teria uns 40 minutos, então assiste até o fim pra não perder nada, deixa o like pra ajudar o vídeo e se inscreva pra não perder mais nenhum vídeo. Fórmula 1, como todos já conhecem, uma franquia bem legal para os amantes de corrida que todo ano tá trazendo algo pra gente. Pode ser jogado no PS4 e 5, Xbox One Series e PC. Saindo no dia 5, Yurkyu The Calumniation. É sim um jogo de nave, mas tem uma história cheia de suspense e mistérios. A princípio será pra Nintendo Switch e PC, não consigo confirmar se terá para Playstation, mas parece ser um jogo bem interessante. No dia 8, Match Point vem pra PS4 e 5, Xbox One Series e PC. É um jogo bem legal na modalidade de esportes ali na parte de tênis, com muitas personalizações e mecânicas bem realistas. No dia 8, Arcagedon vem pra PS4 e 5, Xbox One Series e PC. Esse jogo tem gráficos bem bonitos, tem uma boa gameplay, num ritmo bem acelerado, com alguns modos de jogo e mecânicas bem interessantes. Parece que é bem divertido de ser jogado. Planova Fantasy Revere Series é uma coleção de dois remasters de Planova pra PS4 e 5, Xbox One Series, Nintendo Switch e PC. Não me pergunte muito sobre esses jogos, mas aparentemente são divertidos e tem uma pegada parecida com o Mario 3D. No dia 8, temos também Lord Star, que infelizmente será lançado apenas pra PC, mas a ideia é enviar vocês, seus amigos, pra uma odisséia espacial própria. Fechando o dia 8 com mais um jogo apenas pra PC, temos Dragon Forge, que é um jogo de aventura incremental de construção de bases. Aqui você vai explorar um enorme mundo de fantasia cheio de missões, coletar recursos e criar melhorias pra se tornar imbatível. No dia 12, chega o jogo Shell, pra Nintendo Switch e PC, saindo pra PS4 e 5 e Xbox One Series até o fim de 2022. Nesse game, tudo é uma descoberta, tanto sobre você, quanto sobre esse mundo cheio de ação e fantasia. Time on Frog Island vai ser lançado no dia 12 pra PS4 e 5, Xbox One Series, Nintendo Switch e PC. Nesse jogo, você vai explorar a Ilha dos Sapos, como bem entender e resolver situações problemáticas para os seus novos amigos e fazer trocas pra consertar o seu navio encalhado. No dia 13, apenas pra PC, será lançado Loopmancer. É um game com uma temática cyberpunk, cheio de pancadaria e muito bonito aparentemente. Fiquei bastante empolgado com esse jogo, principalmente por conta não somente da jogabilidade, mas também da história dele. Mais um jogo pros amantes de puzzles, Escape Academy, vai estar saindo no dia 14 pra PS4 e 5, Xbox One Series e PC. No dia 14 pra PC, Eyes in the Dark vem trazendo uma proposta diferente, onde você vai usar sua lanterna e estilingue pra derrotar os monstros que invadiram a mansão Bloom e salvar o amado avô de Victoria. Clãnfolk, vem dia 14 unicamente pra PC. Esse game é excelente pra quem ama jogos de vida em colônia e gerenciamento, pois ele é tido como simulador de colônia que acompanha cada elemento desde o nascimento até a sua morte. Clãnfolk, vem dia 14 unicamente pra quem ama jogos de vida em colônia e gerenciamento até a sua morte. Clãnfolk, vem dia 14 unicamente pra quem ama jogos de vida em colônia e gerenciamento até a sua morte. Lançado no dia 15 pras 4 plataformas, temos DC League of Super Pets, The Adventures of Crypto and Dace. Basicamente um jogo dos pets da DC, mas parece divertido, principalmente aí pra criançada. No dia 19, As Dusk Falls vem pra Xbox One Series e PC com aquela bela proposta na qual suas escolhas influenciam a história. Aqui você terá o controle sobre a vida de pessoas que, longe de serem perfeitas, convidam os jogadores a terem empatia com suas lutas e aspirações da vida real. O jogo parece ser bem top e teve 8 anos de criação, só pra você ver como é um jogo bem feito. Dia 19 pras 4 plataformas também, Endling Extinction is Forever vai te fazer experimentar um mundo devastado pela humanidade pelos olhos da última raposa da terra nessa aventura ecológica. Descubra a força destrutiva da raça humana que corrompe, polui e explora os recursos mais preciosos e valiosos do ambiente natural dia após dia. Ainda no dia 19, Stray chega pra PS4 e PS5 e PC e vai te colocar também na pele de um animalzinho, mas dessa vez é um gato separado da família e ferido, sobrevivendo num ambiente hostil. Use essa habilidade desse pequeno felino pra resolver quebra-cabeças e avançar no jogo. Fechando com chave de ouro dia 19, tem DLC da Hot Wheels para o Forza Horizon 5, Xbox One Series e PC. Lançado no dia 20, apenas pra PC, Bail or Jail tem uma pegada bem semelhante ao Dead by Daylight, onde uns são monstros e outros são pessoas e devem se esconder. Basicamente um jogo de pique-esconde virtual. Basicamente um temos Wayward Strands, pra PS4 e 5, Xbox One Series, Nintendo Switch e PC. Esse game basicamente tem muita história pra contar, seu personagem aprende a história de várias pessoas dentro do jogo e tenta ajudá-las. É um jogo bem relax. No dia 21, River City Saga Three Kingdoms, chega pra PS4, Nintendo Switch e PC contando a história dos três reinos na dinastia Han. No dia 21, Airy Vikings vai ser lançado pra Xbox One Series, Nintendo Switch e PC. Faça sua jornada tranquila por um mundo maravilhoso e aproveite a sensação de voar em sua busca por Valhalla. Siga um enredo interessante através de um mundo pacífico e fantástico pra resgatar os Vikings de seu destino. É um jogo bem bonito e relaxante. Abrindo dia 22 pra Nintendo Switch, temos Live Alive, o remake do famoso RPG da Square Enix. No dia 22, Immortality, vem pra Xbox Series e PC. O game traz a história da estrela de cinema Marissa Marcel. A artista produziu três filmes que jamais foram lançados e depois desapareceu inexplicavelmente. Caberá aos jogadores descobrirem todos os mistérios ao assistir os três longas. No dia 28, pra Nintendo Switch e PC, chega Beer and Breakfast. Nesse game você é um bom urso e precisa gerenciar sua pousada e expandir seus negócios de forma bem descontraída e pacífica. É um joguinho bem tranquilo de gerenciamento de recursos. Ainda no dia 28, pra PS4 e 5 e PC, Lost Epic é uma aventura onde é possível personalizar seus personagens com pontos de habilidades, combinar ataques divinos para criar combos satisfatórios, completar missões, dar as mais diversas, otimizar itens e muito mais. Do dia 28, pra PC, também teremos mais um dos simuladores realistas que estão saindo por aí. Mas dessa vez é um simulador de mecânico de Yacht. Isso aí, assim como o próprio nome já diz. Top demais! No dia 28, Azure Striker Gunvolt 3 chega finalmente, mas apenas no Nintendo Switch. E fechando o dia 28, apenas pra PC, é claro, temos Switch Transit que vem com tudo. Esse é um jogo de construção de cidades único, onde caminhos de ferrovias dominam e os comboios são o único meio de transporte. Você que gosta de jogos tipo City Skyline vai adorar esse jogo. E no dia 29, Digimon Survive vem pra PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. E você pode encontrar um novo amigo. Ah, vamos nos convidados! Keep a special eye out for equipment and training items. These powerful items can help turn the tides of battle. Utilize your positional awareness to dish out the maximum damage. And when the going gets tough, there's an arsenal of tools to help ease the damage. Dia 29, também temos Xenoblade Chronicles 3, pra Nintendo Switch. O jogo tem uma pegada bem parecida com Final Fantasy. E sem dia previsto pra lançamento, temos o jogo Esse Proxy, pra PC. Aparentemente é um jogo interessante, com bastante ação, uma câmera de cima e uma variedade muito boa de armas. Fechando a nossa lista e, infelizmente, também sem dia previsto, a Tale of Paper Refolded, também vem chegando a princípio nesse mês de julho. O jogo parece ser uma boa aventura de um personagem curioso feito de papel. E, infelizmente, vai poder ser jogado a princípio apenas no PC. O jogo parece ser jogado, mas aprende, acaba tendo a se dedicato a ser jogado de base. A TOTA eu espero que tenham gostado dessa lista, pois deu um bom trabalho pra fazer esse vídeo. Pra você que ficou até aqui, meu muito obrigado, diga qual jogo mais espera aí nos comentários. E não esqueça do like no vídeo pra ajudar a chegar a mais pessoas. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho